Os trabalhos como vem acontecendo já desde o início do campeonato, ambiente super saudável, super alegre, mas com muita responsabilidade, sabedores daquilo que nós temos que fazer no domingo, vamos enfrentar um adversário cascudo, um adversário que tem um potencial muito forte, um adversário que sabe jogar nos contra-ataques, temos que impor o nosso jogo, anular aquilo que o adversário tem de melhor para a gente conseguir a nossa vitória e sabemos a responsabilidade na pontuação, então nós já vamos entrar em campo sabendo aquilo que nós podemos fazer dentro de campo, espero que a gente possa conseguir um bom jogo e conseguir os três pontos. Rodrigo, bom dia, um jogo que tem uma pressão extra, por ser a única equipe que o Botafogo não conseguiu tirar pontos, a única equipe que conseguiu vencer o Botafogo, o fato de o jogo ser em casa e o fato de a tabela estar toda embolada, um pontinho separando aí as equipes todas que estão brigando. Então quer dizer que esse jogo traz essa carga a mais, até de responsabilidade por ser em casa, de ter que vencer o Volta Redonda para se afirmar de vez na competição? Sem dúvida, mas a cada jogo que se passa tem o porquê de uma responsabilidade do jogo da frente, o jogo passado era pelos jogadores, pelos treinadores, hoje é o adversário que conseguiu fazer um resultado em cima da nossa equipe, então você vive a responsabilidade e a pressão toda semana, isso é coisa de corriqueiras dentro do futebol e aqui não é diferente. esperamos, mesmo em cima de todo e qualquer tipo de pressão, que a gente possa entrar tranquilo, fazer o nosso jogo, não entrar em provocações, apenas jogar futebol para conseguir o nosso resultado, que é o nosso objetivo final. A única derrota no campeonato, Rodrigo, você não contou com o Gladstone, infelizmente ele estará suspenso nesta partida contra o Volta Redonda novamente. Você já definiu o seu substituto? Se você falasse um pouquinho do Vinícius Simon, ele que estava se recuperando de lesão muscular, se ele já está praticamente, já está curado e está em condição 100% para esta partida. Sim, nós estamos testando algumas formações, fizemos isso no trabalho de hoje, tem o Vinícius que é uma opção muito boa, tem o Cardoso, o Júlio, tem o próprio Carlos que pode jogar nesse setor, então nós estamos estudando a melhor formação, o melhor atleta que pode entrar naquele setor, para encaixar junto com o Caio ali e fazer uma boa partida. Rodrigo, o primeiro jogo lá em Volta Redonda foi marcado por uma carga a mais de violência nas jogadas, muitas faltas, chegou até a fraturar o dedo do France naquela oportunidade e eles jogaram de uma forma, como é que você está esperando o Volta Redonda jogando fora dos seus domínios? Você acha que é um time que vem para cima, é um time que vem com cautela, a questão da violência, enfim? Olha, era um jogo que na oportunidade o Volta Redonda ainda não tinha vencido no campeonato, estava com uma pressão danada em cima, então jogaram um jogo totalmente diferente, um jogo mais na pegada, mais na força, sabendo usar sim os jogadores de qualidade que tem à frente, os atacantes deles de beirada eram jogadores muito rápidos, o atacante deles centralizado, um jogador que segurava bem a bola na frente, muito bom na bola aérea, o Marcelo que é aquele meia que chega de trás e por trás também, que entra muito na área, é um jogador muito perigoso, então a gente aguarda aquilo que o adversário vai chegar aqui para colocar em prática, então nós fizemos um trabalho aguardando o adversário com a equipe mais à frente, para a gente não ser pego de surpresa. Nesse caso, então, o Botafogo está preparado para duas situações, tanto um time oportunista quanto um time que pode partir para cima, e te pergunto isso por causa ainda dessa indecisão, entre aspas, em relação à zaga, se vai o Vinícius Simon ou alguma outra opção que o time tem, e em relação ao ataque do Volta Redonda, que é um dos melhores dessa chave. Sim, é um time perigoso, os números mostram, é um time que tem um ataque muito forte, jogadores de qualidade, então nós temos que estar prontos para essa situação, e trabalhamos. Então, como nós vamos entrar em campo sabendo aquilo que a gente tem que fazer dentro da partida, a gente vai entrar sabendo os resultados, aí a gente vai trabalhar em cima disso para procurar a melhor formação. Rodrigo, falando um pouquinho do ataque do Botafogo também, o Wesley vem entrando aí no decorrer dos jogos, vem se destacando, você já definiu essa situação também, quanto ao Wesley, ou você pretende contar com o mesmo esquema que você vem desde o início do campeonato, que vem se dando bem também no campeonato, o Vitinho abrindo nas pontas de vez em quando, também fazendo boas jogadas? Olha, eu sempre procuro trabalhar e tirar o melhor do atleta, né, ou ele entrando no início, ou ele entrando depois, eu, depois que em 2015 que eu vim para o Botafogo, que eu acompanho mais de perto, eu nunca vi o atleta ter uma sequência que nem ele teve, acho que ele fez nesses últimos jogos o mais gosto da passagem toda dele pelo Botafogo, né, então vamos aguardar, o jogador que está entrando, nos ajudando, vamos estar estudando, a maneira de colocar ele para jogar, se é de início ou não, mas eu tenho certeza que, tanto eu, mas minha comissão técnica toda procura fazer o melhor em cima do atleta, para que ele renda mais, né, estamos aguardando essa situação, vamos ver se a gente inicia ou não com ele. Rodrigo, para finalizar a minha parte, desculpe insistir nisso, mas me parece que é um jogo não o mais importante do campeonato, mas é um jogo que pode definir a sequência do campeonato para o Botafogo. Você sente essa pressão da obrigatoriedade da vitória para não, não é despencar, mas não cair, não sair da primeira colocação, ficar naquele bolo e depois ter que brigar para alcançar? Sem dúvida, acho que é a obrigação de ganhar, a partir do momento que você entra em campo, independente de qual seja o adversário. Hoje é o Volta Redonda, então a gente vive a semana, todo jogo da frente é o mais importante e com o Volta Redonda não foge a regra. Rodrigo, o campeonato está muito disputado, muitos clubes jogando em casa, empatando, o Botafogo empatou apenas um jogo no Santa Cruz, tem um diferencial aí, faltando sete jogos, tem quatro jogos para realizar em casa. É um jogo também que não pode partir para o desespero, porque o empate, ninguém quer o empate, mas caso isso aconteça também, mantém o Volta Redonda atrás do Botafogo? Não, claro, acho que desespero, não tem desespero, desespero deve estar o Mogi Mirim, que está lá embaixo, tem que ganhar de qualquer maneira, nós temos que saber administrar aquilo que nós conquistamos até agora, é lógico que está todo embolado, um resultado que não vem agradar, pode nos prejudicar, então nós temos que estar atentos a todo momento, principalmente jogando em casa e se a gente conseguir fazer o que nós viemos fazendo nos jogos em casa, que é somar, que é vencer, será de suma importância a nossa classificação, até porque estaremos abrindo cinco pontos de um concorrente direto. Rodrigo, não tem nada a ver com o futebol jogado, mas você aparentemente estava com uma cara de mais velho, com a barba e tal, tirou a barba agora e está com cara de menino, você acha que como treinador, você assusta alguém com essa cara de menino? Não, acho que o respeito não é uma barba, não é, sim, o trabalho que você demonstra no dia a dia com os jogadores, sabendo colocar cada um no seu lugar, todo mundo sabe até onde pode brincar ou ser sério, então isso daí, independentemente disso, você tem que manter o respeito, trabalhando, com barba ou sem barba, a minha personalidade sempre será a mesma.